Oi gente, o Moro contrariou o Bolsonaro e diz que não estabeleceu condição para assumir o ministério. Nós vamos abordar esse assunto hoje. Eu também devo fazer um vídeo projetando o último episódio de Game of Thrones, mas essa projeção eu vou deixar para colocar no meu outro canal, Dr. Tech Gamer. Se você chegou agora, esse canal aqui é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular, as sextas-feiras, em que eu analiso filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais. Bem, diferentemente do que afirmou o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que não firmou nenhum compromisso para integrar o governo. No domingo, dia 12, Bolsonaro afirmou à rádio Bandeirantes, que prometeu ao ex-juiz a indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. E o que é que o Bolsonaro disse? O Bolsonaro disse, eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que estiver lá no STF está à sua disposição, disse Bolsonaro. O que, assim, convenceria, seria um elemento para convencer o Moro a aceitar o Ministério da Justiça. O que ele quer mesmo é estar no STF. Sendo que existiriam muitos outros juízes com mais currículo do que o Moro para ir para o STF, mas essa é uma questão, porque a questão, hoje em dia, do STF e de outros, digamos assim, cargos de grande evidência tem a ver mais com a marca de publicidade, com a notoriedade de um determinado magistrado. O Moro conseguiu muita notoriedade pela Operação Lava Jato, então ele passa na frente de todo esse pessoal aí que tem mais currículo do que ele, né? Por causa disso. Aí, na segunda-feira, o Moro respondeu, não estabeleci nenhuma condição para aceitar o convite. O ministro disse que aceitou o convite por convergência na pauta de combate à corrupção. Quero trabalhar contra a corrupção, crime organizado e crime violento. Houve uma convergência de pautas. Bem, alguém aí está mentindo. Ou o Moro, ou o Bolsonaro. Eu não tenho como saber quem está mentindo, mas alguém está mentindo. Porque não se trata de um mal-entendido. Quer dizer, estabelecer ou não uma condição desse tipo, da forma como o Bolsonaro falou, não permite mal-entendidos. Se o Bolsonaro promete para ele o STF, a não ser que o Moro esteja usando a esperteza de que o Bolsonaro prometeu o STF, mas ele não interpretou isso como uma condição. Mas aí o Moro está de sacanagem com a gente. Se for isso, né? Como se fosse assim, como se o fato dele não ter demandado isso não seria o estabelecimento de uma condição para ele. Foi apenas uma coisa que o Bolsonaro disse que faria. E que ele, na verdade, teria concordado com a causa anterior de convergência de pautas. Mas aí o Moro estaria brincando com a nossa cara, né? Ele teria que deixar isso claro também. Mas enfim. O ministro fez essas declarações após participar de um congresso no Paraná. No evento ele defendeu a permanência do COAF sob seu comando. Sobre essa coisa do COAF, eu gostaria agora de mais claramente me posicionar. O COAF não deve estar sob o comando do ministro Sérgio Moro. E foi uma decisão correta do congresso não deixar o COAF sob seu comando. Inclusive teve bolsonaristas vindo aqui no canal criticando essa decisão como se fosse uma decisão pró-corrupção. Não. Colocar o COAF sob o comando de um ministro político, porque o Sérgio Moro agora assumiu um cargo político, seria facilitar que corrupção continuasse. Órgãos como o COAF têm que ser independentes justamente para não estar metidos com politicagem. Então esses bolsonaristas que foram falar isso daí nos comentários estão dizendo bobagens. Ok? Porque... Desculpe. Eu tenho que soltar o tal que porque não dá. Não dá. Não é... 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 E é fácil de entender. Se você coloca o COAF sob o controle do Sérgio Moro, vamos supor que a investigação sobre o Bolsonaro avance. E se descubram coisas sobre o Bolsonaro. O Sérgio Moro que foi colocado pelo Bolsonaro vai permitir uma investigação sobre o presidente? Há uma grande chance dele querer abafar, porque ele tem uma contradição de interesses. Percebem por que não pode... E o COAF é quem está investigando o Queiroz, o filho do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Quer dizer que está pegando essa linha aí e que pode chegar no próprio Jair Bolsonaro. Vai chegar, não vai chegar, não sei. Mas não pode haver interferência política. Na semana passada, a Comissão Mixta, que analisa a medida provisória da reestruturação administrativa do governo, devolveu o órgão ao Ministério da Economia. O COAF é o responsável por rastrear movimentações financeiras atípicas, essenciar investigações ou combate à corrupção, como é do caso do Queiroz, como eu já tinha citado, do Mensalão e da Operação Lava Jato. O Moro, que teve essa derrota, essa fala do Moro foi interpretada por analistas políticos como uma forma de fortalecer o ministro. A próxima vaga a ser aberta no Supremo deve ser a do ministro Celso de Mello. Pelas regras atuais, ele se aposenta em um ano e seis meses. Então, daqui a um ano e seis meses, haveria essa discussão se o Moro sairia do Ministério da Justiça para ir para o Supremo Tribunal Federal. Isso se daqui a um ano e seis meses esse governo ainda estiver aí, porque ninguém sabe. Então, tão imprevisível é possível que continue, mas vamos ver. E aí, vamos lembrar a fala do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro disse, A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro. E se Deus quiser, nós cumpriremos esse compromisso. Acho que a nação toda vai aplaudir um homem desse perfil lá dentro do STF, disse Bolsonaro. Não, a nação toda não vai aplaudir, não, Bolsonaro. Eu não vou aplaudir todas as pessoas que tiveram o mínimo de contato com a sentença do Moro, não vão aplaudir, porque o Moro, na sentença, fala em fortes convicções, fala em punição por elementos circunstanciais. Quer dizer, o Moro já mostrou ser um juiz profundamente político. E não é esse tipo de juiz que eu gostaria na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, no STF. Aliás, eu fico pensando se o STF não deveria ser... No caso de um país como o Brasil, não é? O STF não deveria ser meio que afastado da questão política. Se deveria ser por concurso ou algum outro mecanismo. Eu tenho essas dúvidas. Tem certas coisas. Aqui no canal eu costumo sempre me posicionar. Mas sou muito sincero. Em relação a certos assuntos, eu tenho dúvidas. E eu tenho dúvidas sobre a questão do STF. Porque, sendo tão politizado, ele pode acabar cada vez mais refletindo o interesse de determinadas forças políticas. E eu tenho dúvidas do quão positivo isso é. Ainda levantando a notícia, há, no entanto, articulações no Congresso para ampliar a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do STF de 75 anos para 80 anos, o que, enfim, jogaria o Moro para esse canteio, né? Se a mudança ocorrer, o presidente perde o poder de indicação nesse mandato. Essa movimentação estaria ocorrendo justamente para minimizar esse poder do presidente. Mas, claro, você só está adiando uma indicação que vai acontecer no futuro por um outro presidente. Sobre a fala do Moro e quem está mentindo, embora eu tenha todos os motivos para não gostar do Bolsonaro, e eu tenha criticado ele tantas vezes aqui no canal, eu ficaria com a ideia de que, provavelmente, quem está mentindo é o Moro. Eu acho mais provável. Porque o Bolsonaro parece o tipo de pessoa que faz essa politicagem, que vai para as pessoas e diz, não, 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 eu quero muito você no ministério, porque vai me ajudar a sua imagem e tudo mais. Ah, mas ele dizia, eu vou abrir mão da magistratura, não vou poder voltar, não vou poder voltar para ser juiz. Aí ele, não, mas quando abrir a vaga lá no Supremo, você está lá. Me parece uma coisa provável do Bolsonaro dele dizer. E me parece também provável que o Moro seria o tipo da pessoa que iria fazer jogo de palavras, que iria dizer que aceitou por convergência de pau, mesmo sabendo que aceitar ou favoreceria para virar membro do Supremo Tribunal Federal. O fato é que um dos dois está mentindo nesse episódio, e a gente, certeza mesmo, a gente não tem como ter qual dos dois está mentindo. Pode ser que o Bolsonaro esteja mentindo, em dizer que disse isso para o Moro, e foi uma coisa que ele disse para um outro assessor, e nunca disse diretamente para o Moro, é possível também. Enfim, nós não temos como saber. Mas é extremamente curioso esse Brasil de hoje, onde o governo tem esse nível de bate-cabeça, de não entendimento, né? Curioso. Eu vou fazer vídeos também sobre as primárias democratas lá nos Estados Unidos, e talvez eu faça um vídeo sobre isso logo amanhã, já para a gente também começar a falar de outras coisas, porque eu sei que vocês, como eu, claro que eu tenho que fazer esse acompanhamento do que está acontecendo no governo Bolsonaro, isso é óbvio, vou continuar fazendo. Mas eu também não quero cansar vocês, não é? Eu acho que a gente deve ter outras pautas, refletir sobre outras questões políticas. Eu falei, por exemplo, recentemente, da demissão que o Bolsonaro fez de uma pessoa do meio ambiente, para falar de questões de meio ambiente, para a gente ter aqui no canal essa visão mais ampla da política. Então eu vou falar das primárias democratas, vou refletir sobre o impacto que elas podem ter no Brasil, enfim, vamos ter aqui no canal uma discussão um pouco mais ampla e um pouco mais diversificada, para também não cansar nem vocês, nem eu mesmo ficar cansado de ficar falando das trapalhadas desse governo, porque se a gente fica falando disso todo dia, sem parar, vai acabar cansando, não é? Era isso o vídeo de hoje, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de dar um like, compartilhar e considerar apoiar a gente no Apoia-se. Vão haver links e um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.